Fala galera, beleza? Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês aqui de como ter um pendrive online. Como que seria isso? Para você entender, essa dica eu vou dar para vocês porque é algo que eu faço e uso há muitos anos e me ajuda muito. Muito por quê? Porque, por exemplo, para que você entenda aonde eu quero chegar. Aqui, por exemplo, eu tenho um pendrive comum. Se você nunca viu esse modelo, isso aqui é um pendrive. O que é um pendrive para você que não sabe? Pode ser que tenha alguém que não saiba aí. Pendrive é um dispositivo, uma memória, vamos dizer assim, que você usa para colocar arquivos. Você pode pôr fotos, documentos, imagens, o que você quiser e aí você espeta na entrada USB do seu computador e você tem acesso a esses documentos. Isso é muito usado por estudantes na faculdade, até mesmo na escola, que fazem trabalhos e pesquisas e tudo mais. Aí, ao invés de guardar, por exemplo, tudo no computador, o pessoal costuma guardar no pendrive porque aí ele tira esse pendrive e pode usar em outro computador, em qualquer outro dispositivo que tenha leitor de pendrive. Aqui eu tenho outro modelo, só para você ver que, de repente, se você nunca viu um pendrive aí, está aí dois modelinhos, está vendo? Essas conexões aqui é que fazem a ligação com a entrada USB do computador. Então, está. Então, esses aqui são exemplos de pendrive físico. Aí, antigamente, eu andava com esses pendrive para a escola ou para qualquer trabalho que eu fosse, que era onde eu guardava os meus documentos, arquivos, vídeos, vamos supor, ah, eu vou fazer uma apresentação, de repente, nessa apresentação, eu vou mostrar um vídeo. Então, eu levava o vídeo aqui no pendrive, chegando lá no local, eu espetava lá no computador e mostrava esse vídeo, enfim, fazia o que eu tinha que fazer. De uns anos para cá, galera, eu comecei a usar o pendrive online. O que é isso, galera? Eu, no meu caso, o pendrive online nada mais é do que um aplicativo. Deixa eu ver se eu melhoro o foco. Um aplicativo, o que eu uso aqui, no caso, tem outros modelos, mas eu uso muito o Google Drive. Esse Google Drive, pessoal, para você que não sabe, ele funciona como um pendrive online. Por que um pendrive online? Porque aqui nesse aplicativo você pode guardar vários arquivos do mesmo modo que você guardaria num pendrive como esse. A diferença é que esse é online. E por que eu acho melhor o online? Por quê? Porque esse pendrive aqui, galera, esse aplicativo que eu estou chamando aqui de pendrive, no caso, eu posso abrir em qualquer dispositivo e tendo acesso ao e-mail de acesso e a senha. Desse modo, eu vou abrir. Então, como que eu faço para usar isso aí? Por exemplo, eu vou abrir ele aqui. Eu vou até deixar o link dele aí para vocês, caso vocês não tenham e queiram baixar. Só vou mostrar como eu faço para vocês terem noção. Por exemplo, está vendo? Eu abri ele aqui. Aqui eu já tenho alguns documentos. Então, aqui eu tenho um documento. Aqui eu tenho outro documento. Isso que eu guardei nele. E isso vai ficar aqui para sempre, a não ser que eu apague. Aqui tem uma pasta que eu criei. Eu vou abrir ela para vocês verem. Tem várias imagens aqui. Eu acho que até vídeo. Está vendo? Está vendo essas imagens aqui? Está vendo essas imagens? Essas imagens estão aqui guardadas como se elas estivessem aonde? Como se elas estivessem em um pendrive. Mas elas estão aqui no meu pendrive online, como eu estou falando para vocês. E eu posso ter acesso a essas imagens a qualquer momento, de qualquer dispositivo, né? No caso, tendo o e-mail e a senha. E aí eu posso fazer download, eu posso enviar para alguém. Está vendo? Aqui se eu quiser, eu posso fazer o download. Tem várias opções. Não vou entrar nesses detalhes, porque eu acho que o principal aqui é mostrar essa alternativa para vocês. Por exemplo, vamos supor que eu quero colocar alguma coisa para uma apresentação que eu vou fazer. Então, está aqui. Eu vou abrir o meu Google Drive. Vou clicar aqui nesse mais. Aí eu vou aqui. Tem a opção de digitalizar. Se você tiver um documento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Em uma outra conta, que eu tenho esse pendrive aí, que é o Google Drive, no caso, vamos dizer assim. Eu guardo todos os meus documentos com relação a, vamos supor, uma conta que eu paguei. Vamos supor, eu paguei lá a conta de luz. Então, eu venho aqui e digitalizo ela. Está vendo? Digitalizar. Eu venho aqui, digitalizo e deixo ela guardada. Então, daqui 5, 10 anos, se eu precisar fazer uma consulta a essa conta, é só eu entrar no aplicativo que eu vou ter essa conta lá digitalizada. Ok? Então, eu estou aqui no aplicativo. Vou guardar aqui uma imagem para que eu possa usar em um outro lado. Inclusive, aqui. Está vendo essas imagens? Essas imagens aqui, galera, eu coloco aqui porque daqui, só para vocês entenderem, eu abro o computador e faço o download dessas mesmas imagens aqui no computador. Por quê? Eu tenho acesso pela senha. Está vendo? Eu estou preparando uma capa aqui. Está vendo uma capa? Essa imagem, na verdade, eu coloquei ela primeiro aqui pelo celular, no Google Drive. E aí, eu fiz o download no computador. Por quê? Como que eu fiz o download? Eu acessei aqui, está vendo? No computador pelo Google Chrome, você acessa o Google Drive aqui. Você acessa o Google Drive e aí você tem acesso a tudo que você salvou. Eu vou até entrar aqui na pasta para vocês verem. Deixa eu tirar o celular um pouquinho aqui para você entender melhor isso aí. Aqui, vou tirar aqui um pouquinho. Está vendo? Essa pasta, vou entrar aqui, a temporária. Lembra que estava escrito lá? Está vendo? É aquela mesma pasta. Espera aí que isso aqui tem umas coisinhas aqui que estão usando o meu pendrive. Tem outras pessoas que têm acesso aí. Mas, enfim, está vendo? Esse temporário aqui é aquela mesma pasta. Então, eu passo para cá as imagens que eu quero. E aí, eu faço... Ou melhor, eu coloco no celular, geralmente, primeiro. E aí, depois eu abro aqui no computador. Eu abro aqui no computador. E aí, eu faço tudo o que eu preciso. Enfim, faço o download. Então, é desse modo. Então, é assim que funciona, pessoal. Então, eu vou... Deixa eu sair aqui um pouquinho. Então, é assim que eu faço. Você pode guardar. Você pode criar pastas, por exemplo. Se eu vier aqui, e vamos supor que eu vou começar a guardar um arquivo para um trabalho de escola. Então, eu ponho pasta. Aí, eu escrevo. Trabalho... Trabalho de... Calma aí. De escola. Trabalho de escola. Aí, eu coloco criar. Criou uma pastinha. Aí, aqui dentro desse trabalho escola. Eu vou colocar aqui no mais. Vou fazer upload. Fazer upload. Aí, eu vou escolher aqui uma imagem. Vamos supor que eu vou preparar um trabalho depois, sabe? Vou subir essa imagem. Já está fazendo o upload. Já está fazendo o upload. Só para vocês verem aí como é que funciona isso aí, certo? Então, deixa eu só abrir aqui o negócio. Então, está aí. Já subiu a imagem para o meu trabalho de escola. Vocês viram que eu fiz isso aqui? Aqui no celular, ok? Aí, eu vou vir aqui. Deixa eu... Eu vou sair aqui para vocês entenderem isso aí. Legal. Eu vou sair aqui. Estou prolongando aí para você entender certinho aí. Eu vou acessar aqui o Google Drive pelo computador. Lógico que você pode fazer isso tudo pelo celular. Mas, eu estou mostrando aqui porque eu uso muito desse modo. Aquela imagem já está aqui. Certo? Por quê? Porque eu coloquei... Olha aqui a pasta que eu criei. Trabalho de escola. Está vendo? Olha. Trabalho de escola. Viu que eu criei aqui no celular? Olha, eu criei aqui no celular. Mas, já está aqui. Se eu entrar nela... Está vendo? Aquela imagem que eu fiz aqui. A mesma imagem. Está vendo? Então, daqui eu posso fazer o download pelo computador e fazer os trabalhos que eu quiser. E posso abrir aí a hora que eu quiser, aonde eu estiver. Inclusive, se eu chegar em um local e eu não estiver com o meu celular ou o meu computador, eu posso acessar pelo computador de uma outra pessoa ou pelo celular de outra pessoa com o meu e-mail e a minha senha. E eu entro nesse Google Drive pelo navegador, se for o caso, ou pelo aplicativo no celular e tenho acesso a todos os arquivos, imagens, fotos, vídeos, tudo que eu salvei aqui dentro. Então, eu acho isso muito legal e, como eu falei, eu parei de usar esse... Eu parei de usar esse pendrive convencional, o pendrive físico, porque eu comecei a usar assim. Lógico que, para isso, você precisa ter internet. Sem internet, você não consegue acessar. Porque, como eu falei desde o início do vídeo, é um aplicativo online. Então, para você colocar os arquivos, precisa ter internet. E para fazer o download, ou melhor, para acessar e fazer o download, você também precisa de internet. Então, galera, eu acho que essa dica aí é uma dica legal para você que, de repente, trabalha com tecnologia ou, sei lá, de repente, você ainda usa esses pendrives aqui. Não que eles sejam ruins, pelo contrário, eles são muito bons, os pendrives físicos. Mas está aí uma alternativa para você ter um pendrive online e, desse modo, você guardar aí vários arquivos e o que você quiser. E ter acesso aí sempre que você quiser e precisar. Beleza, galera? Então, era isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação a esse aplicativo, manda aí nos comentários que, sem dúvida, a gente vai ajudar vocês aí no que a gente puder. Beleza? Então, era isso. Obrigado por enquanto. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.